Um terceiro ponto em que o Bobbio difere do Kelsen é quando ele vai falar das contradições na ordem jurídica, das antinomias. E ele vai dizer, Bobbio, é insuficiente essa análise meramente formal que o Kelsen propõe de ver se a norma foi realmente emitida pela autoridade competente segundo o método prescrito por uma outra norma superior. Você precisa analisar o conteúdo das normas para verificar as contradições, diz o Bobbio. E, inclusive, é preciso analisar o conteúdo das normas para ver qual é a norma mais específica que prevalece sobre aquela mais geral, por exemplo, que é um dos critérios de solução das antinomias.